Aprovada também pela Câmara dos Deputados, logo será promulgada pelo Presidente da República a proposta de emenda à Constituição que permite a segunda rodada do auxílio emergencial. Essa PEC contém medidas de controle dos gastos públicos e autoriza a liberação de 44 bilhões de reais para socorrer a imensidão de brasileiros que os efeitos da pandemia sobre a economia tornaram especialmente vulneráveis. O texto não é o ideal, é o possível. Não custa lembrar que a miséria epidêmica também mata. Em 2020, a distribuição do auxílio emergencial foi marcada pela eficácia na entrega do dinheiro e pela fiscalização deficiente. Desta vez, deve-se repetir a agilidade na distribuição do auxílio, mas a triagem dos beneficiários precisa ser orientada por critérios bem mais rigorosos. No ano passado, mais de 7 milhões e 300 mil brasileiros receberam indevidamente o auxílio bancado pelos pagadores de impostos. Cabe ao Estado amparar os desvalidos, mas não pode engordar a conta bancária dos larápios que inventaram um tipo de crime que nem está previsto na legislação, o furto hediondo.